É que infelizmente caiu o celular na hora de cair, entrar no barco, aí o cara vai tentar pegar aqui ó, eita cê é louco mano mergulhar no saco ó Acharam, aí ela tá mais tranquila, tadinha Fala galera, eu sou a Carla, tô aqui em Bangkok, e pois é gente, passei o perrengue ontem com meu celular, como vocês acompanharam no início do vídeo E eu quero contar mais pra vocês como foi essa situação, e agora que eu tô aqui na frente da loja da Apple e consegui resolver meu problema Quero também mostrar pra vocês como que foi a experiência ali na Apple, e qual modelo de celular eu comprei, quanto que eu paguei, porque os preços são bem diferentes do Brasil Enfim, vem acompanhar essa história comigo Parei aqui no shopping, se liga na pinta de turista, que eu fui comprar o meu celular gente Papetinha né, aqui ó, camisetinha de turista, é isso aí, é o que temos Nesse momento eu acho que eu posso falar do assunto sem chorar, principalmente agora que o problema tá resolvido Mas gente, foi um dos perrengues assim que mais me abalou, o que aconteceu? Tava prontinho pra um passeio super legal com a Tailandeanda, que é a agência parceira aqui do canal Que faz os passeios aqui pela Tailândia, e tava pronta pra gravar um conteúdo super bacana pra vocês Tava num mood muito animada pra esse passeio de barquinho, pelos canais de Bangkok O passeio realmente foi incrível, porém, no momento que eu tava com o tripé no celular, né Tipo um pau de selfie, um suporte que eu uso pra gravar pra vocês Que eu fui pra passar pro barquinho, o suporte quebrou Não aguentou o peso do celular, e o celular foi assim, ó, direto pra água Gente, na hora eu fiquei muito nervosa, muito nervosa Primeiro, eles pegaram lá um pedaço de pau e botaram no rio pra ver E o rio realmente era fundo ali, não era uma coisa rasinha que tu consegue pegar assim com a mão Alguém tinha que mergulhar Dois homens mergulharam pra ajudar e demorou, gente Pra mim foi uma eternidade, né Mas demorou um pouco até achar Não sei se foi 10, 15 minutos, mas enfim O celular ficou submerso ali E a água meio barrenta, enfim Complicado de achar Mas eles conseguiram, gente Conseguiram encontrar Minha preocupação maior era não encontrar Naquele momento, assim, ó, gente Eu fiquei muito nervosa Não chorei Eu tenho um certo problema com chorar Principalmente em questões de perrengue, assim Quando acontece o perrengue Como eu tô viajando sozinha Eu tenho que segurar a onda Não importa quanto tempo vai levar Eu tenho que me manter ali firme E isso machuca, gente Eu vou sentir o negócio 2, 3, 4 dias depois Já aconteceu de eu sentir a situação 10 dias depois Então, assim, são coisas que, enfim Da minha personalidade É a maneira que eu lido com os sentimentos Mas eu tava com o Léo e com a Camila Do Desbrava Trip Eles estavam ali comigo fazendo o passeio E eu me senti confortável, sabe Do tipo, não, eu não tô sozinha aqui Tem dois brasileiros nesse momento Primeira vez, na verdade Eu passo um perrengão mesmo Que tem, tipo, alguém ali, sabe Que eu posso contar mesmo E eles me ajudaram do início ao fim, gente Então, eles ficaram ali Então, eu pude dar uma relaxada Fiquei nervosa, mas depois de um certo momento Ali, já tava rindo de desespero E chegando na fase que eu Dei uma chorada total, assim Então, passei, eu curti um pouco chorando Um pouco sorrindo O celular tirou da água Não tava funcionando Então, assim, eu tinha esperança Que botando no arroz Iria voltar a funcionar Enfim, eu tava mais relaxada também Porque eles estavam ali comigo Tinha um celular Se eu precisasse de alguma coisa Como é que eu iria pra casa Eles podiam, enfim Ver qual ônibus eu podia pegar Eles me ajudaram em tudo, assim, né Então, nós fizemos o passeio E depois O Léo chamou o Tuk Tuk Pagou o Tuk Tuk pra me ajudar Ele já disse Cara, você já gastou demais por hoje Então, eu, ele e a cá A gente foi pra um shopping Tentar a assistência Chegando lá na assistência O rapaz falou Olha, vamos ver o que dá pra fazer Dá de ver que tem muita peça queimada A gente vai deixar ele funcionando Não compensa Tu investir num conserto completo Tem que comprar um novo Então, vamos deixar ele funcionando Vai funcionar por um período ali Vamos ver se vai dar certo O rapaz abriu e fechou o celular Três vezes Porque usava um pouquinho Esquentava, já desligava Na terceira vez O celular começou a funcionar Mas, assim Com algumas limitações E, gente Basicamente Deixei um valor também ali Então, eu não gastei, né Mas, pecado Eu dei Dinheiro lá pro pessoal Que mergulhou Investi num celular Que já tava sentragado Só pra eu ter Alguma coisa Conseguir falar com a minha família Resolver algumas coisas de banco Algumas coisas que eu resolvo Com o celular, né E sabendo que eu teria Que comprar um celular novo E que aquele celular Podia morrer a qualquer momento ali Enfim, gente Consegui voltar pra casa E... Desesperada Porque todo o dinheiro Que eu tinha Pra agassar esse mês Acabou E as minhas reservas acabaram Eu, tipo Eu tinha dinheiro ali pra Tenho dinheiro pra comer Enfim Deu ali Deu ali Todo aquele rolo Tava realmente Desesperada Pensando em voltar pro Brasil Passou um milhão de coisas Na minha cabeça Gente Eu vim aos prampos Chorando no ônibus Consegui falar com a minha família Por volta das 11 da noite E a gente conversou Eles vão me dar um Um apoio De uma certa maneira Eu consegui Comprar um celular agora Então a minha família Conseguiu buscar Algumas soluções Mas claro Que eu tenho que pagar Isso em breve Então Até algo que eu vou falar Pra vocês Teve gente Seguidores, né Que eu expus isso Lá no Instagram Disseram Faz uma rinfa Faz uma vaquinha Mas Não é o momento Pra isso Se alguém quiser Me ajudar De alguma maneira Vai aí Deixa um like Nos meus vídeos Continua assistindo Usa meus cupons de desconto Se precisar de algum serviço Produto Tem tudo aqui na descrição Se quiser planejar uma viagem Enfim Eu sou planejadora de viagem Me chama Eu vou conseguir pagar isso Trabalhando Mas enfim Agora Posso respirar Tenho Um celular nas mãos Pra continuar a trabalhar É Até melhor do que eu tinha Agora eu tenho Ainda mais a meta De trazer mais conteúdo Pra vocês Eu Só Realmente Tô indo um pouco Abalada Assim Sentindo Porque Gente Eu tenho ansiedade É uma coisa minha Que eu faço terapia É complicado E Essa situação Realmente me abalou muito Porque foram Vários momentos De tensão No dia E momentos Muito Muito fortes Até chegar ao ponto De pensar em voltar pro Brasil Mas enfim Não Vou continuar Não vai ser isso Que vai me parar E vamos que vamos Gente Agora Que eu já expliquei O perrengue Aqui pra vocês Bora conferir Como é que foi A compra desse celular Na Apple Sem dúvidas Fazer a compra Diretamente na loja Da Apple Foi uma experiência Simplesmente Simplesmente Eles te tratam Muito bem Gente E todos os atendentes Apesar de eu estar Na Tailândia Todos eles Falavam muito bem Em inglês A loja é linda Tem dois andares E diversos produtos Tinha produtos ali Que eu nunca Nem tinha visto Na minha vida Assim pessoalmente Então Realmente Conta com uma variedade Imensa E atendimento Impecável Fazendo a compra Do iPhone Eu não precisei Me preocupar com nada Eles simplesmente Resolveram tudo Pra mim Passaram todos Os dados Do meu antigo iPhone Para o novo iPhone E eu saí de lá Usando ele normalmente Como se fosse O meu antigo telefone Quando eu comprei Esse celular Ainda não tinha lançado O iPhone 15 Então eu comprei O iPhone 14 Pro Ele estava saindo No dia Por 45.900 bar O que fica Em torno De 6.280 reais Mas na compra Eles aceitaram O meu antigo iPhone 11 Mesmo nas condições Que ele estava E eu ganhei um desconto De 5.600 bar Na compra Porém Como eu não moro Aqui na Tailândia Eu não preciso pagar Os impostos Dessa compra Então eu posso Solicitar as taxas Que são em torno De 5% O que dá aí 2.295 bar Então retirando as taxas E também o desconto Que eu tive Dando o meu outro iPhone Na compra O valor total Desse iPhone 14 Pro Ficou para mim 38.005 bar O que dá em torno De 5.200 reais E é assim Eu finalizo esse vlog Gente Com o problema resolvido Virando a página E vida que segue Vejo vocês no próximo vídeo Beijo E aí